Boa noite família linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer nosso senhor, obrigado meu Deus por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês, um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo meus amores. Boa noite gente, tudo bem com vocês? Não, fazer o que Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é um bolo de limão de frigideira sem trigo pronto em minutos para você fazer no café da manhã, no lanche da tarde e no café da noite. Não é isso mesmo? Isso mesmo meus amores, a gente vai compartilhar com vocês a receitinha prática, fácil, rápida, econômica, saborosa, saudável, com poucos ingredientes, gastando pouco gás. É uma receitinha de boca de fogão feita na frigideira, né Sarinha? Então vamos começar pessoal, os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. Aqui a gente tem um ovo, a gente começa a bater esse ovo. Aqui a gente vai usar mel, mas se você não tiver pode usar aquele açúcar mais saudável, tá? A gente vai botar aproximadamente uma colher de mel e continua misturando. A gente prepara bem rapidinho, acho que prepara dentro de dois minutinhos. Aqui a gente vai colocar... Aqui tem duas colheres de farinha de aveia, só que primeiro a gente vai colocar... Farinha de arroz. Aqui tem uma colher de farinha de arroz. Aí a gente mistura, mistura. A gente vai colocar também raspinhas de limão, pessoal. Que já está bem aqui, ó. Coloca a rapinha de limão. Pronto, colocamos uma de farinha de aveia. E a gente vai colocar uma de... Desculpa, gente. A gente colocou aqui uma de farinha de arroz. Agora a gente vai colocar uma de farinha de aveia. Pronto. Uma de cada. E aqui a gente mistura, gente. Uma receitinha só para uma pessoa comer. Quem quiser fazer mais, é só aumentar a quantidade dos ingredientes, tá, pessoal? Depois que você misturou, bem misturado. Agora aqui a gente vai colocar uma colherzinha dessa aqui de café. Aquela menorzinha que tem. De... De fermento. Mistura mais um pouco. Aí você vai pegar uma frigideira. Você vai untar. A minha está untada com óleo. Você pode usar até óleo de coco. Coisas mais saudáveis. Pronto, pessoal. Agora a frigideira está aqui, ó. A gente vai pegar uma espátula. Então, pessoal, eu peguei uma espátula. Agora a gente vai transferir, ó. Essa frigideira que eu estou usando. Ela é... Ela é pequena, tá? Aqui é poucos ingredientes. Ideal para você que está fazendo dieta. Que não pode comer trigo. Essa aqui não vai trigo, não vai leite. Bem saudável mesmo. Aí agora a gente vai espalhar. Vai levar para a boca do fogão. Vamos deixar lá o fogo baixo. E já já a gente volta mostrando como está ficando. Então, pessoal, ele fica pronto muito rápido. Você deixa três minutos de um lado. Olha como o meu ficou lindo. Três minutos de um lado, três minutos do outro, tá? Ó. Ele fica assim, soltinho, soltinho. Ponto de virar. O meu eu já virei tanto de um lado como do outro. Agora eu apaguei o fogo. A gente vai para a última etapa. Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal. A gente vai fazer uma calda. Ele está aqui, gente. É o nosso bolinho. Né, Sarinha? O meu lanchinho, ó. Nossa. Super lindo, super fofinho. A gente vai deixar ele para cá porque a gente vai precisar de um limão. Suco de um limão. Aquele limão que a gente colocou as raspinhas. Que a gente tirou as raspinhas. A gente vai usar ele mesmo, ó. Aqui tem um limão. Aqui a gente tem duas colheres de açúcar. Tá, pessoal? Vou usar esse branco, mas você pode usar aquele mais saudável. Duas colheres. E a gente vai precisar de leite em pó. Gente, essa cobertura, né, Sarinha? É opcional. Você faz só se você quiser. É, é opcional. Aqui a gente colocou duas colheres de leite em pó, duas colheres de açúcar e o suco de um limão. Eu vou ficar misturando aqui e já já a gente volta. Então, pessoal, eu fiquei misturando para lá, para cá virou assim, ó. Tipo um cremezinho. Olha, agora a gente vai colocar aqui em cima. Gente, é só para dar assim um detalhe a mais. O suco do limão com leite em pó. Pode ser qualquer leite, tá, pessoal? Olha. E por cima a gente vai colocar ainda umas... Raspinhas de limão. Raspinhas de limão. E antes que esse vídeo acaba, Sarinha, eu queria pedir o quê? Para você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. Olha, gente, a lindeza que fica. Agora eu vou tirar a foto. Então, pessoal, chegou aquele momento maravilhoso que é de partir, né, gente? Essa delícia, pessoal. E sem contar, gente, que foi poucos ingredientes e dá para mais de uma pessoa comer tranquilamente. Ficou pronto em seis minutinhos. Isso, olha, gente, bem fofinho, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Nossa, e tá muito cheiroso. Fofinho, fofinho. Então é isso, pessoal. Olha, pessoal, coloquei aqui, gente. Olha a lindeza que ficou, pessoal, ó. Muito saboroso, gente. Muito lindo. E a Sarinha disse que vai tirar um pedaço, né, Sarinha? Sim. Então a Sarinha vai experimentar e dizer para vocês o que ela achou. Tu achou o quê, Sarinha? Gente, tá uma delícia. Tá muito bom. Tá incrível. Eu amei, amei, amei. Foi um dos bolos que ela mais gostou em 2021, Sarinha? Com certeza. E ele aprontou muito rápido e é muito fácil. Gente. Ele ficou uma delícia. Vocês têm que fazer para experimentar. Vocês têm que fazer. Gente, foi... Ficou muito bom. Uma colher de farinha de arroz e uma de aveia e um ovo e mel, gente. Olha. E a coberturinha, que é para as pessoas que não têm problema que querer fazer, né? Mas ele em si, ele é muito saudável. Então, pessoal, a Sarinha mordeu aqui, ó. Vim que a mordida que ela deu. E a gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando esse vídeo, o senhor vinha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.